Olha, eu sei que o título desse vídeo vai parecer estranho e tá tudo bem, mas fica aí até o final que você vai conseguir entender qual é a minha mensagem. Se você não me conhece, eu sou o professor Matheus Teixeira, esse aqui é o canal Engabaritando com o Professor Matheus Teixeira, no qual eu tenho um curso gratuito de inglês disponível pra você e dou dicas pra te ajudar a ser aprovado no concurso o mais rápido possível. E se você ainda não leu o meu livro, A Arte da Aprovação, aqui na descrição você vai encontrar o link pra adquiri-lo, e poder ler e entender com mais profundidade como é que é a minha filosofia de estudos que me levou a ser aprovada em primeiro lugar no concurso de oficial bombeiro, a passar na SpaceX, na Infom, no AIR e a ajudar centenas de concurseiros e vestibulandos a conquistarem a aprovação dos mais diversos concursos vestibulares em todo o Brasil. Beleza? Vamos lá pro tema desse vídeo, estudar demais, reprova. O que que seria exatamente estudar demais, Matheus? Primeira coisa que você deve se perguntar, como assim estudar demais vai reprovar? Bom, a primeira distinção que a gente tem que fazer é que não se estuda pra concurso, beleza? Estudo é o que um filósofo faz, estudo é o que um grande pensador, um grande intelectual faz. Você treina, você faz um treinamentozinho intelectual. E esse treinamento consiste em conseguir acertar questões numa prova. O problema é que qualquer treinamento, ele tem um ponto ótimo. Acima desse ponto ótimo, você começa a perder desempenho. Se você for na academia e você quiser passar o dia inteiro malhando seus músculos, o que que vai acontecer? Em vez de você ter bons resultados e crescer os seus músculos, você vai ficar mais fraco. Seus músculos serão consumidos pelo seu próprio treinamento. Se você quiser treinar corrida e você começar a correr igual um maluco ao longo do dia inteiro, sem beber água direito, sem parar, sem ter momentos de descanso, planejados, né? Não vagabundagem, mas aquele descanso que faz parte do treinamento. Bom, deixa eu te contar. Você só vai se lesionar e você não vai conseguir mais correr. E o treinamento intelectual que você faz na busca pela aprovação, num concurso, num vestibular, é a mesmíssima coisa. Igualzinho. Existe um ponto ótimo, existe até um determinado limite. E passado esse determinado limite, você vai estar só jogando seu tempo fora. Quem é que nunca fez a experiência de tentar virar a noite inteira, a madrugada inteira estudando? E, pois bem, chegar a um determinado ponto em que você está sem sono, mas você não consegue aprender nada. Você está extremamente estressado, começa a errar besteira num exercício, não consegue prestar mais atenção nas aulas. Precisa nem ser de madrugada isso, estou botando um exemplo extremo, mas durante o dia mesmo. Você já está lá várias e várias horas estudando, lendo alguma coisa, vendo uma videoaula, tentando fazer exercícios e, bem, você não consegue mais sair do lugar em determinado momento. Você trava. Esse ponto de trava é um momento em que você deve, de fato, parar e fazer outra coisa, e arejar a sua mente. Se você quiser forçar a barra e ficar ali, sem respeitar esses limites naturais que o seu corpo e a sua mente te impõem, o que vai acontecer é que você não vai conseguir aprender nada. Todo o seu tempo vai ser jogado fora. Você vai achar que está estudando porque você está sentado. Você está sentado com uma videoaula rolando ali na sua frente, mas você não vai estar absorvendo nada daquela videoaula. Você não vai estar absorvendo nada daqueles exercícios que você faz. E assim vai. Então não adianta. É ideal, inclusive, que você separe já, você já planeje essa procrastinação que você precisa, esse descanso que você precisa. Digamos assim, a cada umas duas aulas que você assiste, você assistiu o quê? Umas duas aulas de 20 minutos? Assistiu duas aulas? Fez duas listas de questões? Para um pouquinho. Vai lá no banheiro. Vai do lado de fora. Olha pela janela um pouco. Entendeu? Dá uma relaxada. Para um pouquinho. São janelas de tempo, baldes de tempo que você vai criando. Isso pode durar uma hora e meia. Isso pode durar 50 minutos. Vai depender da sua resistência. Eu costumava, quando eu estudava para a SpaceX, por exemplo, parar a cada uma hora e meia. Eu fazia mais ou menos assim. Uma hora e meia de estudo, uns 30 minutos de descanso. Como é que era esse descanso? No Instagram? Não. Porque ninguém descansa no Instagram. No Instagram você se distrai. Você não descansa. Então, descanso era o quê? Lendo um livro. Meditando. Tirando um cochilo, o que fosse, de 30 minutinhos. Descanso não é você pegar e ir para a rede social. Tá bom? Então, vale muito a pena você prestar atenção a isso. Aqueles momentos em que você não está mais focando. Quando o foco morre, é porque você tem que dar uma parada. Você pode antecipar esses momentos já com alguns momentos de descanso. Algumas janelas de tempo que vão já planejar o descanso. E isso vai ajudar você a render muito mais. Agora, se você quiser aprender isso de verdade, leia meu livro, A Arte da Aprovação. Eu ensino exatamente como eu deixei de ser um estudante medíocre no ensino médio. Eu era aquele aluno que todo ano ficava de prova final em matemática. Fiquei dependência de física do primeiro para o segundo ano. Depois de química do segundo para o terceiro ano. E ainda assim, dois anos depois, isso era em 2016, em 2018 eu estava aprovado na SpaceX. Como é que eu fiz essa jornada em tão pouco tempo? Deixar de ser aquela pessoa medíocre, aquele aluno preguiçoso para me tornar um aprovado. No ano seguinte ainda, 2019, passei em primeiro lugar no concurso de oficial bombeiro. Porque eu aprendi algumas coisas fundamentais sobre o estudo. Aprendi a metacognição. E você também vai aprender se você ler meu livro. Então, entre aí. Dê uma olhada aqui na descrição. Adquira uma cópia e venha ler. Seja mais um aí. Daqueles que estão estudando certo. Que não sofrem da síndrome do burro sentado. Tá bom? Um forte abraço para você. Obrigado pela tua presença aqui. Fica com Deus.